Aqui gente, vem comigo, já que olha isso, os carros elétricos já são realidade nas ruas. Você já deve ter visto em algum lugar, né? Às vezes chega no mercado, no shopping, tem um carrinho lá já carregando. E com a popularização desses veículos, vem outros problemas. Os ladrões que estão de olho também. Um carro como esse foi roubado aqui no Paraná. A bandidagem já está de olho, é impressionante, né? Veja aí. Quando dois homens se aproximam do carro que estava chegando em uma empresa na Avenida Tiradentes, no Jardim Shangri-La B, na Zona Oeste de Londrina. E um deles, armado, abre uma das portas do veículo e dá voz de assalto. Um terceiro assaltante também participou do roubo. Ele foi quem deu fuga levando o carro. O proprietário da empresa tem quase certeza de que alguém próximo repassou informações sobre o horário da chegada e que no interior do veículo furtado haviam diversas mercadorias, entre elas celulares e outros produtos eletrônicos. Tinha uma mercadoria dentro. Os caras praticamente já tinham a letra dada, tudo certinho. Chegaram já direto aqui, passaram pelo meu carro, parou aqui no acostamento, desceu dois indivíduos, já abordou o carro e já deu voz de assalto. Enquanto isso, o mesmo carro pegou e continuou pela Rio Branco, pegou uma marginalzinha ali, desceu pela rua da minha empresa de novo e desceu mais um cidadão que esse, que pegou a boléia do carro para levar. Tinha umas caixas de bebidas, uns celulares e uns perfumes. Os celulares levados pelo trio de assaltantes e outros produtos foram avaliados em mais de 50 mil reais. O carro foi abandonado e localizado em uma rua da Vila Nova, área central da cidade. Os assaltantes, após o roubo, ainda tentaram extorquir o proprietário para devolver o veículo. O carro foi localizado um tempo depois, aqui um pouco para frente da minha empresa. Eles só pegaram mesmo, queriam só a mercadoria do carro, porque o carro eles abandonaram aqui próximo. E com o tempo aí, eles começaram a pedir, conseguiram o telefone do dono do carro e começou a pedir resgate pelo carro. Queria 4 mil reais pelo carro, queria 2.500 no Pix e o restante na entrega. Os vagabundos, além de vir roubar a gente, ainda querem extorquir depois, agindo de má fé, falando que o carro estava num ferro velho, que ia ser desmanchado. E se não pagasse os 4 mil reais... Bando de marginal, né? Bando de mulando, que não está nem aí para nada, só quer levar na mão grande o que é do trabalhador. Nesse caso, o carro elétrico, mas você viu há pouco, levaram o Prisma, levaram outros carros também de trabalhador, de pessoas que estão todo dia ali suando bastante para pagar a parcela, a prestaçãozinha daquilo que precisa ter, não só para o conforto, às vezes para as necessidades da família. E eles não estão nem aí, né? Eles chegam, metem a máquina, levam, humilham o trabalhador, xingam o trabalhador para levar aquilo que você tanto trabalha para ter. Obrigado.